Um ex-professor que virou microempreendedor. Essa mudança na vida de Manassés aconteceu em 2011. Ele trocou a sala de aula para fundar uma empresa que atua na manutenção de equipamentos de saúde, refrigeração, climatização, maquinário de cozinha industrial, além de manutenção predial. Nós já trabalhávamos na área de saúde e na área de educação simultaneamente. Eu tenho uma formação nas duas áreas, trabalhava como professor universitário, mas também trabalhava na gestão de saúde. E durante o trabalho, na formação de outros gestores, a gente percebeu que havia um problema muito sério nos serviços de saúde, que tinha toda a estrutura, tinha médico, tinha todo o profissional, mas o serviço impedia de andar porque os equipamentos eram quebrados. E a gente pensou em fomentar uma empresa em que a gente tivesse uma visão que a gente tinha de gestão, que seria uma empresa com serviço integrado e composta por um equipo muito profissional. Então a gente pensou em uma empresa que pudesse pegar um hospital e fazer a manutenção de todo o equipamento dele, contando aí todos os tipos de equipamento que houvesse no hospital, desde o ar-condicionado aos equipamentos de engenharia clínica. O negócio deu tão certo que o empresário atende clientes de todo o estado do Brasil. A empresa, que começou com apenas uma pessoa, atualmente conta com equipe de mais de 20 funcionários. A gente, na verdade, começou como MEI, Mico Empreendedor Individual. E aí, no segundo ano, a gente conseguiu fazer a alteração já para Mico Empreendedor, saindo do MEI para uma microempresa. Em Pernambuco, existem mais de 543 mil pessoas jurídicas de micro e pequeno porte. De acordo com dados do SEBRAE, esse número aumenta a cada ano, aproximadamente 11,1%. Ainda segundo a pesquisa, pequenos negócios representam 32% do total da economia e 48% da geração de empregos formais do estado. Esse segmento empresarial, que varia de 80 mil, faturamento anual até 4,8 milhões, ela representa 90% das empresas de Pernambuco. E isso já dá dimensão da importância na geração de emprego, na geração de oportunidade, no fortalecimento dos territórios. E o SEBRAE tem uma ação forte e firme no sentido de fortalecer, criar um ambiente de negócio sempre favorável para o florescimento desses empreendimentos e focando no empreendedorismo. O empreendedorismo para o SEBRAE é inegociável, porque é nisso que a gente faz, é nisso que a gente acredita e é isso que desenvolve Pernambuco e o Brasil. E lembrar do Manassés o início da reportagem? Ele dá até um conselho interessante para quem quer abrir o próprio negócio. Não importa muito qual negócio, mas se você tocar um negócio com muita seriedade, você vai levar à frente. Então, se você tem um sonho, se você tem um negócio na mão e você vê uma oportunidade, é no decorrer que você vai aprendendo, é no decorrer que você vai se qualificando, se formando. Foi muito desafiador, mas o microempreendedor tem que persistir, ele tem que continuar e buscar a qualificação.